Dorsi está de volta! Ah! Alguma coisa prendeu o Alic lá dentro, galerinha! E a porta não abre! Socorro! Rápido, deixem o like aí pra eu conseguir abrir essa porta! Vamos salvar o Alic! Essa porta não vai abrir se vocês não deixarem o like! Deixem o like! É o meu bem! E aí, galerinha, beleza? Eu sou o Alic! E eu sou a Lau! E hoje estamos aqui com o papai também! E aí, galerinha, beleza? Quem estava com saudade desse trio? Família Gol! E mãe, olha a minha Rebolation! Rebolation, show, Rebolation! Uou! Quem gostou, gente? Que que é isso, Alic? Eu amei essa dancinha do Alic! Tá muito legal, mas a minha também tá fofinha, ó! Eu tô super feliz porque hoje a gente vai jogar Dors! Eu acho que é por aqui, gente! Através dessa porta azul, ó! Sim! Muito misteriosa! Tá meio suspeito! Tá muito suspeito! Eu não sei se eu quero entrar nesses elevadores, não... Não, não tá suspeito, não! É da cor do meu cabelo! Ah, então, bora! Ah, é azul, é azul! Eu tenho coragem! Ah, mãe, vai sozinha ali! Vamos nesse aqui, ó! Ah, não! Galera! Aqui, três segundos! Dois segundos! Vamos ver o que que tem aqui! Eu acho, galerinha, que a mãe vai ser a primeira a morrer no seu filho! Não! Vai ser sim! Dois contra um! Vai ser a mãe! Eu voto no pai! O pai vai ser o primeiro aí, Jeff, eu tenho certeza! Oh! Tem gavetas! Caiu a luz! O que que você achou aí? Nada! Que luz que caiu? Eita! Ah, não! Ah, não! Já começa assim? Faz muito tempo que eu não jogo doors, eu não sei nem andar com o boneco direito mais! Que burro! Dá zero pra ele! Ah, tem que achar! Porque tá com cadeado aqui! Tá aqui, ó! Achei a chave! Achei uma poção aqui também! Calma aí! Cadê vocês? A gente tá no menos 50, pai! A gente tá pra baixo! A gente tá no porão! Mas a gente vai pra menos 51 ou menos 49? Aí vai diminuindo, né? Menos 49, menos 48... Calma aí, deixa eu abrir! Sei não, hein? Que misterioso! Abre aí, pai! Eu tô tentando abrir, mas não tô com a chave também! Será que vai ter os mesmos monstros? Que que é isso? Que que é isso? Tem tempo! Tá diminuindo! Ai, eu apertei! Já apertei essa alavanca, tem tempo, vamos sair daqui logo! Tá fechado! Tá trocado! É o outro, mãe! Eu tô com uma poção aqui, você sabe pra que que serve? Pra virar um sapo! Ah, eu que não vou tomar essa poção, né? Eu também quero uma poção! Ah, eu achei uma poção! Eu achei! Eu achei! Eu achei! É minha! Minha! Eu não tô conseguindo pegar, gente! Sai da frente! Tô escutando nada que vocês estão tomando! Que 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 aconteceu aí? Eu tô tentando pegar... Arreguei! Vocês estão tentando disputar pra ver quem pega a poção? É! O Alic pegou! Galera! Tá meio suspeito demais! É, tá tranquilo! Será que tem um psi? Eu gostava do psi! Ah, que forte! Piscou! Piscou! Eu me escondi! Eu achei um armário! Eu me escondi! Uhul! Vamos ver! Oxi! Que saudade que eu tava dele! Ai! Passou duas vezes! Não foi só uma! Eu não vou sair daqui! Não sai do armário! Mas se ficar no armário não morre? Pode sair! Ele já faz tempo que ele passou! Tá silêncio, né? Eu acho que ele foi! Foi! Pode sair! Você viu que o armário não fez F na gente? Tá aqui, ó! 47! Porta menos 47, gente! Menos 48, menos 47! Será que tem aquele negócio dos números que muda também? Gente, eu achei a porta! Tá aqui! Aqui, 46! Se mudar, a gente tá perdido! Ah, tem alguma coisa me matando! É o Piscou! Mas o Piscou... Não era o Piscou que você tinha que olhar pra ele? Esse daqui você não pode olhar! O tempo tá acabando! O que vai acontecer se o tempo acabar? Mas eu me errei! 44! Vem! Gente, é impossível! Não tem como passar 50 portas! Não! É essa! E um minuto? Como assim? Calma! 5 segundos! Não, não é! Aqui! Achei! Era uma porta aqui, ó! Alec, você foi pro lado errado! Achei uma alavanca! Achei uma alavanca! Tem um... Uhul! Você... Mudou mais um minuto agora! Vocês viram que apareceu uma luz vermelha? Sim! Um minuto é mais... Ah! Galera, a gente tá com um minuto de novo! A gente tem que fazer alguma coisa! Eu acho que a gente tem que ficar procurando alavancas então, hein! Será? Menos 43... Cadê o Alec? Eu não tô vendo o Alec mais! Eu não tô vendo é ninguém! Pera, eu tô chegando! Aí, aí, Alec! Menos 42... Tem 30 segundos! Ah, não! Menos 41... 27 segundos! Piscou! Tá piscando! Tá piscando! Esconde! Me escondi, galera! Quem aí já jogou essa atualização do Doors? Lembra que quem comenta ganha nome na plaquinha! Yoshi! Wesley! Ana! 6, 5, 6, 6! Maria Vitória! Eu levei dano! Não sei do quê! Vai ser vários, pai! Eu acho que vai ser vários! Não, não foi! Não foi! Ah, pode sair! Vamos sair! Vamos sair! Ah, então tá! Apareceu um monstro na minha tela! Eu também! Ai, não! No meu nome! Você viu ele? Apareceu um monstro vermelho! Ah! Falta só 10 segundos! Já era o nosso fim! Como assim? 3 segundos? 10! Não tem como! Eu achei uma alavanca! Cadê a porta? Cadê vocês? Eu fiquei lá atrás porque tinha uma alavanca e vocês passaram por ela! Por isso que voltou ao normal o jogo! Sim! Vem! Aqui, ó! Tá 38 aqui! Cadê você? Eu entendi! Eu entendi, gente! Cadê você, mãe? Mãe, cadê você? Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui! Tô procurando alavancas! Mãe, a luz! Tá piscando! Ai, meu Deus! Eu vi o meu! Ai, meu Deus! O perfil tá aqui! Sai do guarda-roupa! Gente! A mãe morreu! A mãe morreu? A mãe morreu! Eu entrei... Ah, falei que a mãe que ia de F! Eu entrei numa porta e ela me sugou pro abismo! Que isso? Você está presa no vácuo! Vem! Você não consegue viver? Alec, a gente precisa de uma chave! Espera! Acha a chave, rápido! Tá falando pra eu evitar de cair na próxima vez! Achei a chave! Mãe, revive aí, mãe! Eu tô esperando! Por favor, apareça pra reviver! Trinta e seis! Alec, vem! Vamos! Tô chegando! Ai, que lindo! Cheguei, galera! Onde vocês estão? Vem, vem, vem! Estou! Entra! Entra no armário! Entra no armário! Eu não sei nem onde eu tô! Vai ter vários! Entra no armário! Vai ter vários! Vai ter vários! Não, saiu já! Se ficou em silêncio... Eu tô com a vida muito pouca! Eu tô com várias! Eu nem tô com várias! Gente, eu não sei nem onde você... Não aconteceu isso com vocês? Não! Aconteceu o quê? Apareceu um monstro, me sugou e sumiu! Não! A porta... Tá piscando agora! Não sei se é preciso em armário! Precisa, pai, precisa! Vai, vai! Entra, mãe! Tá bom! Gente, a gente tá na porta menos trinta e três! Mostra vários! Mostra vários! Mostra vários! Meu Deus, tem mais de um monstro passando, né? Pronto, pronto, pronto! É vermelho, é verde? Tá, a gente precisa... De uma alavanca! Um minuto! Cuidado com as portas! O pai foi sugado! Ih, eu peguei a magia dele! Acredito! Fui sugado! E pai, daí você perdeu a sua magia! A sua poção! E você pegou ela? Eu peguei! Eu tô aqui, pai! Não acredito! Mãe, mãe! O bicho... O bicho que olha tá... Tá aqui! Tá, vou reviver! Eu não sei se vai dar tempo de eu reviver! Calma aí! Ah, um minuto mais! Opa! Você vai mandar no armário! Por quê? Ele tá vindo? Ah! Não! Calma! O pai nem reviveu ainda! Não vai dar tempo de eu reviver! Não acredito! Por quê? Porque eu tava sem Robux! Eu não acredito! Vai ter que ser só nós dois! Eu tô no menos 26 já! Não acredito! Opa, tem escada! Eu subi, Alec! Você tá subindo comigo? Onde você tá? Eu subi uma escada, Alec! Piscou a luz? Ai, meu Deus! Achei a porta! Menos 23! Tá piscando! Alec entra no armário que tá piscando! E eu achei uma alavanca! Ai, eu... Alec não vai dar tempo! O Alec vai morrer! Alec morreu! O Alec foi que é! O Rush pegou! Vamos ver se dá pra você reviver! Dá, dá! Dá pra você reviver? Dá! Porque eu achei mais uma alavanca aqui, ó! Ui! Que porta que vocês estão? Ai, pera! Acabei de me esquecer! Não, o coraçãozinho tem asa! Oh, seu coraçãozinho! Cadê você, Alec? Eu tô na porta menos 21! Ah! Ah! Que susto! O bicho tá parado aqui olhando! Gente, que horror! Você tá indo pra direção certa, Alec? Tô! Eu tô achando que o Alec tá voltando! Eu não sei se eu... Eu tô voltando! Quero ele, se eu vou! Olha pra porta! Que número que é essa porta? Onde tá? Menos 21! Eu já tô na menos 19! Eu achei uma alavanca e eu tô me escondendo! Ah, morri! Alguns momentos depois... Tem que procurar a chave, gente! Aqui! Achei a chave! Você já pegou a chave? Ah, luz! Meu Deus! Eu acabei de reviver, já vou ter que... Ai! Tá todo mundo vivo? Tá! Bora! Deu tempo, deu tempo! Meu Deus! O cara vai me matar! Ai! Ai, meu Deus! O que aconteceu? Menos 28! Vem, gente! Vem, mãe! Eu não tô vendo nada, eu tô só vindo! Vamos ficar junto, vamos ficar junto, vamos ficar junto! Eu tô junto do Alec aqui, ó! Alec! Ai! Tô vendo que porta é! E o Alec tá colocando em volta! Aqui! Aí não, aí foi de onde nós veio! Alec, vem pra cá! Ai, gente, tem que agilizar isso! Menos 27! Aqui onde eu tô? Alec! Aqui! Vamos aqui! A gente já foi! Pai, vem! Eu fui buscar o Alec, o Alec já tava lá! Menos 27! Alavancada! Coloca mais tempo, coloca mais tempo! E menos 25! Gente, eu não acredito! Ai! O que foi isso? O cara ali que fica... Piscou a luz, mãe! Piscou ou não? Piscou! Eu tô dentro do guarda-roupa! Galera, socorro! Socorro! Nossa, que sufoco! Enquanto a gente tá aqui no guarda-roupa, galera, vocês lembraram de se inscrever aí no canal? Vamos! Todo mundo! Se inscreve aí, galerinha! Ativa a alavanca! Mais alavanca! Boa! Pelo menos a gente tá com bastante tempo agora! Tem chave! Chave! Aê! Achou já? O Alec já achou! Achou! Oi! Eita! Olhos! Olhos! É olhos ou é o Rush? Olhos! Não piscou, é olhos! Piscou! Ai, meu Deus! Eu vou entrar no armário! É melhor se proteger! Pronto! Mas é que a gente... Ai, é que... A gente perde tempo quando a gente tá dentro do armário! A gente tá passando várias vezes! Você pode passar mais rápido, bicho, por favor? Porque tá atrapalhando o nosso jogo! Aí! Menos 20 já! Eu não acredito, galera! A gente precisa achar mais uma alavanca, pelo menos! Só o pai que morreu? Eu morri? Eu morreu! Você foi a primeira a morrer! Morrei! Eu não acredito! Em quem vocês votaram aí, galerinha? É? Foi a mãe! Estamos perdidos em doors! Eu vou parar aqui, mas o... O neclo tá lá... Ó, 30 segundos! Aqui! O que é isso? Caiu uma coisa aqui! Colocou segundos? Colocou! Ali, mãe! Menos 18! A mãe caiu no chão! O que que aconteceu com você, mãe? Você morreu! Eu tava ali andando, do lado da mãe, de repente ela caputou! Eu caí, mãe! Eu tropezei! Eu tropezei na morte! Morri! Foi o Lukeman! O nome daquele bicho é Lukeman, gente! Ai! Ai, quase morri! Eu vou reviver! Cadê você? Morri! Morri que morreu também! Todo mundo morreu? Por causa do Lukeman mesmo! Caramba! F em família! Olha lá! Seis dois caiu aqui! Aí, pronto! Bora! Cuidado com as portas misteriosas, hein? Tem mais por ali! Que sugão! Menos 12! Ai, ai, ai! Armário, armário! Armário, armário! Armário, armário! Todo mundo seguro! Só que o tempo tá passando! É, então! A gente precisa urgente achar mais uma loucura! Rápido! Bora! Só corre, gente! A gente precisa de alavanca! E aqui, mãe! Ele, além de atrapalhar o nosso tempo, ele ainda apaga a nossa luz! É verdade! Menos 10! Ah, não! Quantas portas! Aqui! Aqui! Tá piscando ou não tá piscando? Tá! Tá piscando! Entra no armário! Ih, ele não vai querer que a gente chegue lá no final, né? Ele vai aparecer toda hora agora! A minha vida tá por um tris! Bora! Pai, tá bem? Tô aqui, tô bem! Tava ali, olhando pra baixo! Eu vou tomar a poção! Eu fiquei rápido! Ai! E também você tá luminoso! A tempo, tempo! A tempo tá... Chave! Chave! Sai da minha frente, gente! Eu quero achar a chave! Ai, eu peguei! Pegou? Abre! Menos 6! Galera, tá muito... Tamo pegando... Oh! Quase! Tamo pegando é... Tá bem? Ali! Aqui, gente! Beleza! Tá com luz ainda! Aqui, 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 aqui! Menos 4 já! Eu não acredito que a gente vai conseguir! Vamos! Piscou! Ai, meu Deus! Imagina se o tempo acaba quando a gente tá na menos 1! Meu Deus! Espera ele passar! Que você vai passar mais uma vez! Ai, rápido, bicho! Rápido! Não acredito! Eu vou rir! Ai, eu tô com pressa! Eu vou reviver! Calma aí que eu vou reviver! Você morreu, pai! Morri! Como? Eu achei que ele ia passar uma vez só! Ele passou uma vez! Eita! De vez! Ai, olha o pai aqui! Tadinho! F pro pai! Isso! Menos 3! Porta, menos 3! A gente vai conseguir! Porta, menos 3, gente! Porta, menos 2! Falta só uma! Ai, meu Deus! Ó, tá todo mundo numa filhinha aqui! Olha pra baixo! Cuidado pra não morrer! Alec, vai com calma, Alec! E se aparecer o bicho do... Menos 1! Menos 1! O que que é isso? O que que é isso? É uma poção! Ah, a gente precisa comprar, mas não tem dinheiro! Eu cansei de ser pobre! Precisa de 100 moedinhas! Será que a gente já tá seguro aqui? Não! Já! Não! Não, eu acho que não, porque teve... É! Gente, não tá aparecendo... Ah, tem uma porta aqui! Pera aí! Não tá aparecendo... Ô, Alec, ô, Alec, pera aí! Será que a gente entra nessa porta? A gente tá com tempo sobrando! Sim, bora! Eu não acredito! Pera aí, pera aí! Pera! Tá aparecendo Baby Yellow, isso sim! Pera! Entrei! Espera aí! O que que aconteceu? A gente ganhou? A gente ganhou? Aham! Galera, não acredito nisso! Porta, zero, zero, zero! É o início do jogo! Mãe, a gente tava no porão, agora a gente subiu! Agora todas as peças se encaixaram! É Baby Yellow! Eu falei! O hotel! A gente tava debaixo do hotel e a gente subiu! Olha esse portal! Pois é, eu tô falando! Olha, mãe, agora a gente tá no Zoom! Mas será que agora tem coisas diferentes? Pra cá eu acho que tem coisas diferentes! Será? Bora ver! Ai, meu Deus! Que legal! Galera, tipo, aquilo lá foi antes das primeiras portas, então, né? É! Será que aqueles monstros lá de baixo ficaram presos e por isso que eles não aparecem aqui em cima? Será? Eu tô acostumado com aquele agora, agora eu não sei mais nem os monstros que existem nesses! Eu tô procurando alavanca aqui, gente! Nem tem alavanca nesse, mano! Ah, não tem nem monstro mais! Eu acho que nós tirou os monstros do jogo! Eu acho mesmo! Ah, é? Ó, da varinha! Eu acho que a gente consegue... Será que agora o hotel ficou... Não é mais mal assombrado? Não é mais mal assombrado, a gente acabou... Eu achei uma alavanca! Mas não é de tempo! Ah, que susto! É do que mesmo? Ela abre uma porta? É, abriu aqui, ó! Ela abre aqui, ó, a grade! Tá muito legal o doors! Já tá na porta 11, 12... E não apareceu nenhum monstro! Mas a hora que eu entrei na sala tinha uma luz meio, tipo, vermelha! Não, acho que nem é nada! Suspeito, hein? Suspeito! Ó, porta 14 já! Ah! Ó, louco! Dá até pra sentar! Será que não vai ter mais o... Como que é o nome do bicho lá mesmo? Eu até esqueci! Sabe por que você disse? O piscou! Onde que eu me escondo? A mãe vai morrer! Aqui, aqui, aqui! Eu tô nesse! Aqui! Eu não acredito! Eu não morri! Ele só passa uma vez aqui, né? É! Ai, morre no armário! E ele apagou as luzes! E morre no armário também! E não pode ficar muito tempo no armário, isso mesmo! Você morreu no armário? Ai, o piscinho! O piscinho, gente! Apagou tudo! Eu quero ver o piscinho! Não é piscinho, é o piscinho! Tem isqueiro! Eu tinha esquecido do isqueiro! E eu, pra variar, estou perdida no... Se a galerinha quiser que a gente joga juntos... Nós três, até zerar o Doors, eles têm que comentar muito aí embaixo! Fala, joga Doors, né? Joga Doors! Joga Doors! Joga Doors! Menos 50 até a última porta, galera! Não, da menos 50 nós já zerou aquele lá, tá tudo certo! Eu achei muito difícil, não quero passar por aqui de novo, não! Então, se você quer que a gente volta e joga da porta zero até a última porta, Não esquece de se inscrever no canal e comentar joga Doors! Joga Doors! Joga Doors! Tchau! Fui! Tchau!